Vem cá, deixa eu te contar um segredo Quando a gente vive sem medo, a gente vive melhor Vem cá, tenha fé e esperança, quem acredita e trabalha alcança Novos dias vão chegar pro bem do meu Ceará É preciso ter coragem pra enfrentar tudo que tá fora do lugar É preciso pulso firme pra mudar, é preciso amor pelo Ceará Fala moçada, quem vem com a gente? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou de 44 sem medo de mudar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou com meu capitão pra renovar o Ceará É muito amor envolvido em cada rosto, em cada sorriso Deu uma chance, uma oportunidade, pro Ceará mudar de verdade No sertão, no litoral, no cariri, em sobral de pena forte a fortaleza De troata a ererê, todo mundo vai dizer que é capitão com certeza Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou de 44 sem medo de mudar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou com meu capitão pra renovar o Ceará Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou de 44 sem medo de mudar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou com meu capitão pra renovar o Ceará Guarda em patro